O que a gente quer fazer, ficou claro isso, mudamos até o nosso jeito de jogar um pouco, forçamos um pouco mais pela necessidade, a equipe de Guarani soube nos marcar também, mas acontece, eles tiveram uma oportunidade no primeiro tempo que fizeram, nós tivemos algumas oportunidades para concluir a gol, mas fomos felizes hoje, faz parte, é um trabalho de construção, nesse trabalho é natural que se tenha oscilações que aconteçam um resultado que não é bom, que não é agradável, mas isso serve também para a gente ver que a gente precisa estar sempre no nosso 100%, sempre bem, então o próximo jogo em casa na Série B a gente precisa ir muito bem, voltar a vencer, que é importante, mas também saber que a gente tem que virar a chave agora que já tem um jogo importantíssimo na terça-feira. Bruno, sobre a partida ainda aqui do Brinco de Ouro, uma curiosidade, em certos momentos a gente viu que como o Guarani bloqueava, sobrava para você, olha, para o Zé ou para o Lucas para tentar fazer essa jogada, porque estava muito marcado, foi essa a impressão que a gente teve fora de campo, vocês sentiram isso também? Sim, com certeza, foi o que eles propuseram, de que a gente ficasse com a bola nós três, que achássemos os passes, então é também uma situação, porque tu bota 10 jogadores da equipe adversário num pequeno espaço do campo adversário, é difícil achar um passe, porque o espaço é curto, então é isso que a gente precisa evoluir.